E aí comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 18 Vamos continuar a nossa carreira com o Manchester United E bom pessoal, a gente vai começar o primeiro jogo de hoje, a gente vai de De Gea, Valencia, Baile, Smalling, Daily Blind No meu campo a gente vai com Marco Asensio, Ander Herrera, Antony Marcial e Henrique Biktariano Ataque, Ibrahimovic e Romero Lukaku, esse é o nosso time do Manchester United para encarar a equipe do Brighton e o Albion Vocês vão ver aí que a gente ainda não conta com três jogadores, o Rojo, o Pogba e o Juan Mata, todos eles machucados E a gente, antes de começar o jogo de hoje, vai mostrar aí o destaque para o Ibrahimovic até agora O artilheiro do campeonato inglês na atualidade, jogando muita bola Enquanto o jogo começa, pessoal, eu queria falar para vocês que era para a verdade ter saído um vídeo ontem Mas como não saiu ontem, eu vou fazer então uma rodada dupla hoje para vocês aí de FIFA 18 A gente vai ter um vídeo tanto do Manchester United quanto um vídeo aí do nosso time lá Do nosso desafio da Finlândia, do FIFA 18 Vamos então seguir esse jogo importante, a equipe do Brighton está lá embaixo na tabela Vocês viram ali que é um destaque, a equipe com mais gols marcados no campeonato Que é o nosso time contra o time que mais tomou gols até agora na temporada Então o jogo, em tese, a gente precisa fazer bastante gols, a gente precisa vencer essa partida, a gente é favorito E aí vem o time deles para atacar, primeira jogada, a Grubo escapou, linda jogada, ele bateu E ela foi para fora Lance incrível, primeira oportunidade do jogo E o Grubo já perdeu aí para o time do Brighton O Brighton não pode ficar desperdiçando essa chance, o time está lá na zona de rebaixamento Tinha que ter feito esse gol, a gente deu sorte E agora vem a nossa resposta aí, com o Ibrahimovic O craque sueco, tocou, boa bola para o Ibrahimovic, botou na frente, ele é bem rápido Ele brecou, arrumou espaço no meio, rolou para o Ibrahimovic, girou outra cara No gol e o gol do Manchester United É Dislatan Ibrahimovic, o craque sueco Ele faz aí mais um no campeonato, para o artilheiro do campeonato inglês até o momento Ele faz aí, acho que é o seu oitavo gol no torneio 1 agora para o Manchester United 0 para a equipe do Brighton O time dele estava se defendendo bem até agora Teve poucas oportunidades, você vê que a gente só conseguiu o nosso primeiro ataque de verdade Aos 30 minutos da primeira etapa Mas o importante é que a bola entrou Agora a gente está vencendo, 1 para o United, 0 para o Brighton Só que o time dele vai tentar vir buscar o empate Klaus faz o cruzamento, a bola é boa Está livre o Grubo, de novo o Grubo Ele acabou perdendo outro gol incrível Aí o jogador da equipe visitante é só livre, dá para ter dominado a bola Ele estava muito livre Houve um erro, a desmarcação E o jogador perdeu outra chance incrível Duas chances incríveis Perdeu a equipe do Brighton Então a gente tem que ficar mais acordado no jogo Vamos para cima A bola chegou ali no Herrera Girou, tem espaço Ele bateu de longe Team Crew Fez a defesa do goleirão Pegador de pênaltis Lá da Copa 2014 Mandou para escanteio Vejo não, botou o chute Ele se esticou todo E Spalmone foi para fora Reclamando com a defesa A bola acabou indo para escanteio E a gente vem pressionando O jogo já perto do final do primeiro tempo O Kaku girou Ele bateu de direita Parecia até que a bola tinha meio que o endereço Mas ali o Team Crew fez uma linda defesa E aí o juizão encerrou a parada Pessoal Final do primeiro tempo Placar parcial de 1 a 0 até agora Para o Manchester United Gol do Zlatan e Bremovich Nosso time que vem de uma incrível goleada Na equipe do Celtic A gente quer ainda mais nesse jogo Só que até agora O time dele está Talvez por conta das nossas atuações Eles vêm se fechando muito bem E vêm dificultando as nossas jogadas E aí a gente vai mexer Pessoal Nossa primeira mudança no jogo Vai sair do Marco Asensio Para a entrada de Maruano Felaine Essa é a nossa primeira alteração no jogo O que o Manager Muma faz Aí nessa partida Também vai sair o Ander Herreira Vamos sair na verdade Vão ser duas substituições Agora que não vai acontecer Vai sair do Ander Herreira Para a entrada do Marcos Rashford Mas ele não vai jogar na função do Ander Herreira Quem vai jogar na função Do nosso meio campista É o jogador que vai entrar agora Vai sair o Mkhitaryan Vai entrar o Max Meier Exatamente o garoto alemão Vai entrando aí para o lugar do Mkhitaryan E agora a gente passa o Rashford Para a ponta direita E aí vem o time deles para cima Clausin tentando buscar o empate Cruzamento A bola é perigosa O Konaert Tentou a finalização A bola acabou indo Completamente sem direção Acabou indo totalmente para fora E o time deles vai para mais uma mudança Aí no Jim Zek Para a entrada do Murray Jim Zek Acho que é assim que fala Para a entrada do Murray Essa é a alteração da equipe do Brighton E aí o jogo já pula para o final E o Juizão encerrou Final de jogo Vitória do Manchester United 1x0 O jogo placar foi magro Porque o time deles marcou muito bem Dificultou muito A nossa entrada dentro da área Mas está aí O importante foram 3 pontos O mês acabou E o jogador do mês eleito Foi o jogador do mês de novembro Foi justamente Henrique Mkhitaryan O nosso meio campista Vamos para o segundo jogo do dia Vamos ver quem está com o nosso time reserva agora Vamos de Romero, Young Jones, Lindelof e Luke Shaw No meio que nós vamos com o Maruano Feline, Max Maia Jesslingar E Ricardo Quaresma No ataque Marcos Rashford E Cedric Bacambu Esse é o nosso time Para encarar a equipe do Arsenal Um jogo complicado Vamos jogar contra o Arsenal Fora de casa Vocês viram aí que eu poupei todo mundo Vou só tirar o DG Aqui e colocar o O Joel Pereira E todo mundo Está poupado nesse jogo Porque pessoal Depois desse jogo Esse jogo foi no domingo Na terça-feira A gente tem Na quarta-feira A gente tem a partida Contra a equipe Do Do Bayern de Munique Valendo A nossa primeira final Na temporada Posso dizer assim Valendo a nossa classificação Para as oitavas de final Ou para as oitavas de final Da Liga dos Campeões Ou para as Espero Na pior das hipóteses Tomara que não aconteça isso Para as 16 avos de final Da Liga Europa Pessoal Nós estamos com risco De ficar de fora Da fase final da Champions A gente precisa vencer O Bayern de Munique E torcer Para que o Celtic No mínimo Empate com o Spartak De Moscou Esse jogo Você vai acompanhar No próximo vídeo Então fique ligado Aqui no canal Porque vai ter Esse jogo Importantíssimo Até agora O jogo mais importante Que vai ter feito De FIFA 18 E aí vem a equipe Do Arsenal para o ataque Tentativa Ali do Alex Sanchez O Phil Jones apertou Conseguiu roubar A finalização de novo Do Alex Sanchez Perdão A bola acabou indo para fora E agora a nossa resposta Marcos Kach Foi lelieiro Tocou no meio Bacambu girou Bateu Bete check Mandou para escanteio Escanteio aí Para a equipe Do Manchester United E a bola desviada A finalização E a defesa Do Peter Check O goleirão Da equipe do Arsenal Aliás uma coisa Que eu queria saber Para vocês É saber de vocês pessoal Quando estão vendo O primeiro ataque Da equipe deles Depois eu falo Com calma Veio o Aaron Runcic Com ela Tocou no meio O Lacazette Tem muito espaço Ele bateu Lindelof Travou O lance foi perigoso A gente respira um pouco Vamos lá Vamos para cima Lingard Girou Foi desarmado A bola sobra aqui Com o Alex Sanchez O passe longo O Lacazette Ele é muito rápido Bostou na frente Deixou o Phil Jones Comendo poeira Conseguiu recuperar Nossa grana Só que o corte Foi errado O Phil Laine Jogou para onde Apontou o nariz Jogou para fora Jogou para escanteio E como eu estava falando Para vocês gente Eu estou na dúvida Se eu faço Dois ou três jogos Aqui nesse vídeo Vim que algum de vocês Chegaram a pedir Para que eu fizesse Três vídeos Três jogos Perdão Por vídeo Do FIFA 18 Aqui com o Manchester United Me fala aí nos comentários O que vocês acham Se eu tenho Ser melhor eu colocar Dois jogos Ou se vale a pena Na verdade Eu passar Três partidas Para vocês Para mim Tanto faz A diferença é que o vídeo Fica mais longo Com três partidas E com duas O vídeo fica Com o tempo Que está mais ou menos Está dando Uns 18 minutos 17 16 minutos Normalmente vídeo Acaba sendo em teoria Um pouquinho mais curto Então vou deixar A critério De vocês Aí me falem Para mim Nos comentários Vamos então Para o segundo tempo Até agora O jogo Climando 0x0 Placar Que eu considero bom Porque está jogando Um time reserva Contra um time Que apesar de não estar Bem na tabela É um time muito forte A equipe do Arsenal Marcos Rashford Está com ela Rolando no meio Linda bola Para a batida E a defesa Sensacional Do Peter Cech Pacambu Teve a chance De fazer o gol E o goleirão Da equipe da casa Fez uma linda defesa Só que agora A gente errou a saída Lá vem o Arsenal De volta Lacassette É muito veloz Tentou cruzamento Pegou no Phil Jones Ele brecou Tentou fazer outro cruzamento Lindelof Aliviou Lance Perigoso de novo Quase Que a gente Passou um sufoco Aí com a Veloz ataque Da equipe do Arsenal Vamos dar a resposta Bacambu Vê levando Rolou Boa bola Maia recebeu De volta o Bacambu Brecou Tem espaço Rolando no meio Linda bola Para a batida Marcos Rashford Na finalização Ela desviou Na zaga Olha só Bateu no Neme Bateu no Neme A bola acabou Indo para fora E aí Foi escanteio Para o nosso time Acabou não dando nem nada E aí Vem o Arsenal Para o ataque Na tentativa de jogada Alexi Sancho Lulinho Da bola Para a finalização Do Hernan Pérez A bola pegou Ali na nossa zaga E foi para fora O jogo fica quente Na segunda etapa E aí vai mexendo A equipe do Arsenal Vocês vão vendo aí A mudança Vai entrar no Chaka No lugar do Neme E a gente também Vai mexer Vocês viram Ali embaixo Vamos então Para a nossa Primeira alteração Nesse jogo Vai sair do Max Maier Para a entrada Do Matite Que eu estou pensando Em negociá-lo Aliás Eu devo negociar Eu vou negociá-lo Com certeza No meio da temporada Porque Eu não estou gostando Nada nada Da atuação Do jogador Do nosso time No meu campo Finalização Do Alex Sanches A bola vai para fora É um jogador Que eu nem Que ele é ruim Eu não me adaptei Ao estilo de jogo dele Pessoal Então Eu não vou ficar Com ele no time Eu não vou aproveitá-lo Então eu vou acabar Negociando Ver ele negociando Ele que ele vai Numa boa grana E aí vai saindo O Lingado Para a entrada Do Pulisic É a nossa segunda alteração E aí vem aqui Do Arsenal Lacazette Sempre ele Para cima Do Phil Jones É uma corrida Ali de gato e rato Com o atacante Do Arsenal Contra o nosso zagueiro Hernan Pérez Fez o passe Linda bola para o Alex E o gol Gol Da equipe Do Arsenal É de Alex Sanches O vice-artilheiro Do campeonato inglês Ele faz o gol Numa linda bola E o jogo Deu uma travada Eu tentei fazer Um movimento com o Young Se vocês perceberam Acabei ficando Travado na jogada E aí o Alex Sanches Aproveitou Saiu na cara Do Do nosso goleirão E acabou fazendo o gol E a gente faz Aproveitou para fazer A última alteração Entrou o garoto Gomes Aí no nosso time E agora o placar está 1 a 0 Para o Arsenal O jogo no finalzinho Da partida E aí vem ele de novo Pressionando Hernan Pérez Fazendo a jogada Abrecou Phil Jones Trombou Não conseguiu ganhar Hernan Pérez Escapou de novo Rolou para trás Já recebou a final Ela vai para fora Ela vai para fora E a gente passa Um sufoco terrível Um sufoco danado A gente agora pula Para o final do jogo O juizão Encerrou a parada E uma partida Que eu pensei Que a gente fosse Conseguir Levar aí Pelo menos Para o empate A gente acabou Perdendo Com gols 40 minutos Segundo tempo Mas teve até Algumas chances Mas o Arsenal Era mais forte A verdade o time dele Está no meio da tabela Era um jogo complicado Eu tive que apostar E aí acabei apostando Acabei pagando caro A gente perdeu o jogo A gente tem ainda Uma boa vantagem De 8 pontos ainda Para cima do Chelsea E vamos tentar manter Essa distância No campeonato Então é isso pessoal Então eu preciso saber De vocês Se vocês querem ver 3 jogos ou 2 jogos No próximo vídeo E vão ter rodado a dupla Também vai ter o vídeo Com o desafio da Finlândia Aí para vocês Bom gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não se esqueça De clicar no gostei Se você é novo Seja muito bem vindo Se inscreva aí No nosso canal E seja você novo Antigo Não importa pessoal Vamos compartilhar Compartilhar os vídeos Para mais gente ficar sabendo Pessoal Muito obrigado por tudo Aquele super abraço E até mais Tchau tchau